Começando mais um vlog do Shadow Cinco e hoje num dia tão especial, dia 1º de dezembro, dia mundial de combate à AIDS. Queria muito conversar com ela de novo, é basicamente uma trilogia nossa, né? Silvinha, Silvinha, Silvinha e Gabriela, que a gente estivemos juntos na Marília e Gabriela e a gente também estivemos juntos na campanha do cartaz, que já falou tanto aqui, já postei várias vezes e foi tudo muito lindo. Falei, por que não fazer uma trilogia da Silvinha nesse dia tão bacana, que a gente, é um dia tão importante pra gente conversar sobre isso. Verdade. E eu acho que eu continuo recebendo semanalmente mensagens, infelizmente, a infecção continua por aí, a contaminação rola principalmente nos jovens, e a gente fala, mas por que? E a dúvida principal é, o que fazer? Olha, acabei de descobrir que sou portador, e agora? E aí eu já vou perguntar logo, porque eu sei que a Silvinha também recebe muita, porque além disso, Silvinha participou de um documentário incrível, positivas. Pois é, eu penso que assim, a comprovação da doença pra pessoa é a mesma coisa que acontecia há 30 anos atrás. A minha vida acabou, nada disso. Hoje, 30 anos depois, tanta coisa melhorou no tratamento, na aceitação das pessoas, na informação. Então assim, eu acho que hoje é muito importante fazer o teste, muito, porque se a gente descobre saudável, né, é muito melhor, porque você vai iniciar o tratamento com um comprimidinho e vai ficar bem. E para, pensa assim, eu fiz alguma coisa que eu posso ter infectado? Dá uma olhadinha no espelho e pergunta assim, e aí, eu tenho um risco mínimo de HIV? Se tem, vai fazer o teste. Porque se você estiver bem, você vai começar a tomar o médico com remédio e vai poder ter uma vida normal. E eu falo assim, normalmente, uma pessoa vem, ela, 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 acabou de descobrir. E a pessoa que tá nesse lugar ainda do de, nossa, minha vida acabou, eu tô triste, o que vai ser? E eu, geralmente, falo assim, olha, primeiro, você tem o seu direito de chorar. E é bom, é, eu falo assim, é bom pra você não pular etapas, é realmente o momento que você entra em conflito, que você se depara com muitas questões, uma delas é a questão da mortalidade. Não é que agora eu vou morrer, mas é que geralmente é o momento que você fala, eu posso morrer, a gente, porque a gente acha que é mortal, né? É, mas é essa questão mesmo, eu vou morrer? Todos vamos, mais cedo, mais tarde. Por isso que é bom não pular as etapas, não precisa também falar, não, imagina, tá tudo, acabou de descobrir, tá tudo bem, o ruto, ótimo. Não, é importante entender o que é. Eu brinco, mas falando sério, que é o momento do luto, né? A gente tem um luto, né? Aquela pessoa que não tinha um problema no sangue, fica pra trás. Dali pra frente, eu sou a mesma pessoa, com as mesmas características, posso até melhorar, porque eu vou pensar mais na minha saúde, na minha qualidade de vida. Passado, tem que ficar lá atrás, passou, né? Poderia ter sido diferente? Poderia. Você fez alguma coisa que poderia ter evitado? Todos fizemos, mas é só um pouquinho de chicote, doeu, sofreu, ó, levantar a cabeça, bola pra frente. E uma coisa até pra ajudar, às vezes ignoram só a responsabilidade no contexto, então as pessoas às vezes perguntam muito pra mim, Ah, mas você sabe que a gente passou? Aí eu falo, gente, acho que sim, mas essa não é a questão, eu falo, não é apontar. Tá claro que uma coisa você é questionar isso preocupado, em avisar e tudo mais, mas tem gente que às vezes tira a sua responsabilidade, né? É o que a Silvinha falou, deixar o seu passado e pensar a partir dali, então já fica essa outra dica pra você que é importante. E pra você que ainda não conhece a Silvinha, a Silvinha tem HIV há quanto tempo? 22 anos. Quando eu descobri o HIV, eu tinha uma filha de 14 anos e um menino de 4. E eu achei que eu não fosse nem criar os meus filhos, porque não tinha remédio, não tinha informação, as pessoas morriam muito mais rapidamente do que hoje e hoje eu tenho dois netos lindos, namoro, voltei a estudar, trabalho, fiz muita coisa boa, ajudei muitas pessoas, me melhorei mais. Teve gente, por exemplo, que ainda fica com muito medo, o que é o que eu coloco como o maior problema hoje em dia com relação ao HIV, que é a parte social, mais do que a questão de saúde, porque a gente consegue ter um bom atendimento, se coloca num isolamento e aí a primeira coisa que eu falo, não, você não vai ficar sozinho, não vai passar por isso sozinho, porque ninguém merece passar por isso sozinho, não é uma vergonha, é porque eu tenho vergonha do quê? Eu tenho medo do quê? Não é uma informação a meu respeito, é uma informação de saúde importante. E eu acho que, assim, nesse sentido, por que a gente se infecta? Porque a gente tá vivo, tá amando, tá se relacionando e isso é muito bonito, isso não é ruim. Não precisamos levantar a bandeira, não. Ah, não tem HIV, não. Tem remédio, tem efeito colateral, tem um monte de problemas, tirar sangue todos os meses, então é ruim. Porque se eu me respeito, se você se respeita e alguém não nos respeitar, dane-se quem não nos respeitar. É uma informação a meu respeito. Eu não quero que ele fique maior. É a mesma coisa, o Rafael é o ator, o Rafael é o apresentador, e o Rafael tem HIV, é uma informação que tem que ter esse lugar. Você tem uma responsabilidade, uma atenção com ela, mas que ela não pode ser maior. Se eu tenho HIV, se eu faço meu tratamento, se eu me relaciono com preservativo, o que é que a minha vida tem de diferente de outras pessoas? Eu acho que quebrar o preconceito também depende muito de nós, portadores. Eu acho que, nesse sentido, a gente optou por ajudar as pessoas através das nossas histórias, dando as nossas histórias para compartilhar e para servir de ensinamento. Quando eu converso, eu falo assim, gente, tenta conversar, se você, se possível, a próxima, cada um sabe a família que tem, as pessoas que tem ao redor, mas quando eu pergunto, eu falo, você não precisa passar por isso sozinha, então, se possível, tenta contar para alguém. Alguém na família é sempre bom porque tem essa questão de responsabilidade por você maior do que um amigo. E nesse viés de contar ou não contar, uma coisa que eu sempre penso que é interessante é o próprio portador se perguntar, me dói não contar? Então, se dói aquele segredo, ele tem que ser partilhado, porque quando a gente partilha alguma coisa, é um peso dividido. Eu me falo... Tem dia que você não quer sair e ver todo mundo, e aí não é bacana, às vezes, ficar sozinha em casa, chama um amigo para assistir um seriado, um filme com você. E, normalmente, a pessoa descobriu, aí ela primeiro tem esse impacto, aí ela começa a ter esses medos de contar ou não contar, e aí vem a questão da medicação. Então, eu iniciei minha medicação antes do comum, e eu falo que foi muito bom, porque eu me senti muito mais forte para aguentar o baque, porque é isso que eu falo, as pessoas também ignoram, ah, mas se eu pegar HIV, eu tomo um remédio, tá tudo bem, olha eles lá, bonitos, lindos, aí eu falo, peraí, calma lá. Tem gente que não tem nada, eu falo que eu, praticamente, odeio a caberência, eu odeio a caberência, nossa, eu tenho trauma da caberência. E tem gente que não passa por nada, não sente nada, eu falo, gente, que bom, agradeça por não ter nada. Olha, eu sofri muito com a medicação, no início, eu cheguei a tomar 21 comprimidos por dia, eu tive diarreia durante um ano e meio, eu não podia parar de tomar o remédio, porque naquela época não tinha nada para substituir, isso há 15 anos atrás. Hoje é mais fácil, mas o corpo da gente responde de formas diferentes, e é um processo, né, porque o organismo reage. Às vezes a gente não consegue tomar 5 dias de antibiótico para a garganta. Então vocês imaginem, é preciso tomar remédio o resto da vida quando tem o HIV, porque por enquanto não tem cura. Por isso que a dica que eu dou também é que às vezes o pessoal chega sem informação, e isso eu discuto muito com relação ao serviço público, e aí às vezes o médico sempre fala assim, você vai tomar esse? O que vai ser com o seu médico? Entenda qual é a rotina daquela medicação, qual a possibilidade de você ter, às vezes, começar com outro remédio que vai se adaptar à sua rotina melhor. Apesar da comprovação de que é melhor iniciar logo o tratamento, eu conheço casos que as pessoas me escrevem e falam assim, olha, meu CD4 é altíssimo, eu estou com uma carga viral muito, muito baixa, e aí conversando com o meu médico, uma outra questão de saúde minha, ah, não, não, vamos começar agora, vamos... Então, assim, isso só se dá quando você cria uma relação com o médico e uma conversa sincera. Entender que é importante a questão da medicação muito, não precisa ter pânico. Eu, depois do tratamento direitinho, nesses 20 anos, eu nunca adoeci, nunca tive nenhuma doença oportunista, e vivo bem, mas eu fico pensando assim, eu vejo pessoas que desenvolvem problemas após a AIDS, e que sofrem mais com esses outros problemas do que com o HIV. Então, muito melhor a prevenção, é isso que a gente fala, muito. Gente, e o último tópico, também muito importante, muito comum, é que quando a pessoa descobre, ela fica muito bloqueada com relação à sexualidade. Exato. E as pessoas ficam em pânico, e aí vem conversar, fala o primeiro, calma, isso é normal de acontecer, não é? Exato. Faz parte do luto. Exatamente. Então, assim, gente, não, é porque a gente acaba, às vezes, juntando, pensando, unindo as coisas, a HIV, o sexo, como é que eu contraí, como é que foi, como é que eu conflui em alguém, como a questão do prazer, a culpa. Então, é o que eu falo, gente, tira a palavra culpa, pensa em responsabilidade. E, assim, o primeiro passo é entender a importância, pós o HIV, do preservativo, aprender a lidar com o preservativo, aprender a discutir sobre relação, se um vírus para o qual eu faço tratamento, que é, se eu estou com a carga viral indetectável, é muito mais difícil é transmitir esse vírus. Se eu uso camisinha, a pessoa que está comigo está muito mais segura, não só contra o HIV, mas também contra outras DSTs, outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é aprender, que eu chamo muito de se empoderar, e conseguir negociar o preservativo nas relações. Se você está com um cara que não quer usar preservativo com você, ele não vai usar com ninguém. Então, quem precisa mudar, são os outros. A gente que tem já essa consciência, a gente precisa passar isso para frente. Se alguém disser para mim, não vou ficar com você por conta do seu HIV, é porque ela não me ama como pessoa, então ela não me merece. Relações estão complicadas para qualquer pessoa. Ah, também. Para quem tem HIV, para quem está sem emprego, para quem não tem, a gente está mais seletivo, as relações estão mais rápidas, mais volúveis. Não põe a culpa de não achar um grande amor no HIV. Não é culpado de nada. Amem e se amem. Não deixem de se amar, não deixem de se cuidar. Eu acho que é isso que fica. Ah, descobri que tem HIV. Um resumão, assim. Se amem, se cuide. Que fazendo isso, é super possível uma qualidade de vida. Continuar a sua rotina o mais próximo possível do que ela é, mas isso depende muito de você. E aí, só finalizando, ai, gente, eu falaria horas, conversaria horas com a Silvinha, de tão incrível que ela é. Você pode depois procurar a Silvinha, a gente, sempre que possível, sempre que tem tempo, a gente senta para responder todo mundo. Vale a pena conhecer o documentário, que ela participou positiva. Positivas, que é a história de sete mulheres que se infectaram em relações estáveis. Esse filme foi feito por mulheres, mas os homens também têm que olhar e se colocar no lugar dos maridos dessas mulheres. Com certeza. É muito importante. E você já sabe, que me custa lembrar, tem o meu livro, Uma Vida Positiva. Eu falo que assim, eu conheço algumas pessoas que às vezes ficam até muito tristes quando lerem. E falam, gente, está datado. Passou. Passou. E é aqui, normalmente, o medo que você está tendo também está aqui porque eu estou mentindo. Claro. Então, às vezes, quando olhar para isso, não é para ir para um lado ruim, negativo, é para pensar, nossa, ele também passou, ele também pensou isso e hoje ele está ali, está na frente, está lá falando. Então, assim, é por isso que é uma Vida Positiva. Você pode procurar na Livraria da Travessa, Livraria Cultura, você pode fazer por encomenda. Ele só funciona por encomenda, infelizmente, por enquanto. Ou direto na editora, editoracidadeviva.com.br, você pede. E nos eventos que a gente tem, do chá, de estudar final, dia 3, a gente está em Ribeirão Preto, vai ter livro lá. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Gente, essa mulher é de ouro. Positivo. História positiva. Nossa história positiva. Que lindo. E eu sempre sensibilizo com a sua história e com a sua força. Eu também com a tua. Muito lindo. Ah, que é tudo muito lindo. A gente precisa levar informação. Informação que chegue, que toque os corações. Porque só assim a gente vai mudar essa história de preconceito, de estigma. E vamos diminuir as infecções por aí. Vamos. E vamos conversar sobre isso com todo mundo. Tanto que você reparou que eu estou praticamente de pijama, da cor do sofá. Eu estava aqui porque eu queria uma conversa bem assim, tranquila. Estou no sofá, se eu venho me visitar e a gente tem uma conversa com você. Então, um beijo. Tem um evento de dia 3 e vai ter muitas outras coisas sobre esse tema esse mês. Então, você não pode perder. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.